Em menos de seis meses, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou ao Maranhão. Desta vez, o presidente esteve no município de Alcântara para participar de uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural. Antes do evento ser iniciado, às 10 da manhã, Jair Bolsonaro falou com uma multidão de pessoas que já o aguardavam no local. O presidente visitou uma das comunidades onde os moradores foram beneficiados com esses títulos de terra. Várias pessoas aproveitaram a oportunidade e registraram esse momento com o presidente. E alguns deram depoimentos sobre o que isso significa em suas vidas. Muita luta, muita grande. Trabalhando em roça e acompanhando o patrão ali. Hoje ele adoeceu. Aí eu estou só. Porque a gente estava só por palavra, só por boca. E hoje a gente já vai receber esse documento. Praticamente é da gente agora, né? A gente tinha aquela dúvida, né? E às vezes chegava alguém para tirar o mato, invadindo o mar da gente. A gente até aveixava e falava. Dizia, cadê o documento que tu não tem? E hoje eu posso dizer, hoje é meu. Em dois anos de governo, nós entregamos mais títulos que 20 anos de governos anteriores. É uma marca histórica. Agora, parece que não havia interesse em dar um título. Porque o homem sem título, apenas com a posse, ele é um homem ainda numa situação de quase escravidão. E cada vez que a gente entrega um título, isso deixa de existir. Não tem preço você ser propriedade de alguma coisa. Toda a cerimônia foi transmitida pelas redes sociais ao vivo. Após o término do evento, o presidente, acompanhado de vários ministros e autoridades do Maranhão e da região, visitaram as instalações da base de Alcântara e, em seguida, foram para o aeroporto de onde pegaram o voo, retornando à Brasília. GAP. 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 GAP.